Agora indo embora, mas deixa a nossa marquinha. Fung Fu conseguiu essa vitória e quem ficou com o MVP, Melão? Olha, eu falei pro Skit, é perigoso botar o Churral aí no jogo que não vale a nada, porque se vai bem, se ganha, queima o menino Meliodas, queima a comissão técnica. E estão queimados, porque o destaque vai pro Churral, o game dele foi muito bom. Ele conseguiu criar muito pra sua equipe e no final do jogo a gente viu, ainda assim, foi bastante impactante, ajudou muito o time da Fung Fu a atrapalhar a vida da Flash Overs e sair por cima. É, lembrando que a Flash Overs com essa derrota aí, agora vai ter que esperar o resultado dessa próxima partida.